O Kisaman vive um momento mágico na sua história Praticamente classificado para a primeira divisão do Carioca O time treina forte para a última batalha São três anos que a gente bate na trave E esse ano a gente não vai bater na trave não Esse ano a gente vai ser campeão com certeza Sábado aqui fazer uma festa bonita Poder a gente sair daqui com acesso e com título Paulo Henrique intensifica os treinos de finalização E tem atacante que está querendo fazer o gol do título Enquanto o outro sonha em jogar contra os grandes É um jogador que já teve a oportunidade de jogar na primeira divisão A gente já pensa aqui na frente A gente possa estar lá e defender a camisa do Kisaman Eu sou pé quente, graças a Deus Por onde eu passei sempre fiz gol do título Espero que aquilo seja diferente O Kisaman está na expectativa do título carioca da Série B Que pode vir no sábado Mas já se planeja como time de primeira divisão Nós temos que rever inclusive o nosso plantel Se vamos contratar alguns jogadores já Para a primeira divisão Nos primeiros jogos nós vamos depender muito Da prefeitura de Macaé De ceder o estádio ao Cláudio Mocci Mas nós já estamos com a nossa planta A planta do estádio de Kisaman já está pronta Só falta agora executar E aí E aí O que é isso?